E com escolas bem equipadas, o estudo pode ficar mais prazeroso e garantir o bem-estar das crianças. Uma realidade que a repórter Cleide Lopes foi conhecer em Águas Lindas de Goiás. Essas crianças são de uma escola pública em Águas Lindas de Goiás, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. Elas deixam claro, gostam de estudar. Eu gosto porque eu aprendi muita coisa aqui nessa escola e eu vou aprender mais. E eu quero não sair daqui, eu quero passar de ano. Eu aprendi a ler aqui com 4 anos e aprendi a escrever com poucos anos e tem muitas educações aqui. Como por exemplo matemática, português, história, geografia. A tarefa de ensinar é responsabilidade não só dos professores, é que os pais participam ativamente desse processo. E essa interação apresenta resultados cada vez melhores. Nós temos reuniões pedagógicas, nós temos também dia da família na escola, dia do lazer. Nós temos aqui também o projeto educação integral, que no período em que eles não estão em sala de aula, eles estão conosco. Dá até mais ânimo para a criança, não é? Para poder ficar na escola, estudar. Eu almoço aqui, eu faço parte do Mais Educação. É muitas coisas que eu aprendo aqui. Essa escola possui cerca de 500 alunos, 400 deles são beneficiários do Bolsa Família. No ano passado, a escola recebeu 5,2 no índice de desenvolvimento da educação básica, enquanto que a média nacional é de 3,8. A escola já superou a meta estabelecida para 2019, que era de 5,0. Sem dúvida nenhuma, esse programa tem estimulado a presença dos alunos na escola. O pai se sente mais à vontade para estar mandando a criança para a escola e, em troca disso, está tendo o retorno que é o pagamento da Bolsa. A taxa de aprovação escolar dos estudantes que são das famílias do Bolsa Família, no acompanhamento das condicionalidades, é maior do que a média nacional, ensino médio e escola pública. Silvana tem duas filhas na escola e, para ela, o Bolsa Família é fundamental para que as crianças permaneçam em sala de aula, bem longe das ruas. Eu comecei a comprar os materiais dela e também influenciou muito que ela continuasse os estudos delas, para não pegar falta na escola e que elas vão continuar até terminar os estudos delas, sempre recebendo o Bolsa Família, que eu creio. E representou que eu compro os materiais delas, às vezes compro remédio, o que elas precisarem.